E foi descobrido na escola a grandeza do nosso valor Eu quero acabar o Nordeste que agrade que cresce em você E o povo guerreiro, castigo e ordeiro de um povo ao trabalhador Por isso não pise, viaja, pesquise, conheça de perto esse chão Só pra ver que meu mundo agora é que investe, é que investe de uma nação Eu quero ouvir você, vai lá! Eu quero, é!